Evite esses seis alimentos comuns que podem prejudicar seus rins. Os rins desempenham uma função extremamente importante, como filtros de toxinas, e são essenciais para a sobrevivência, pois rins saudáveis filtram aproximadamente meio copo de sangue a cada minuto. Sem o funcionamento adequado dos rins, resíduos e toxinas podem se acumular em nossos corpos, algo que talvez você não saiba. Os danos nos rins são, na maioria das vezes, irreversíveis, especialmente os crônicos. Em outras palavras, na maioria dos casos, não é possível reparar os danos nos rins. O que é ainda mais alarmante é que, se não for tratado, esse dano pode evoluir para a insuficiência renal, o que pode levar à necessidade de diálise ou até mesmo de um transplante de rim para sobreviver. Surpreendentemente, cerca de uma em cada três pessoas com função renal seriamente comprometida, mas que ainda não estão em diálise. Desconhecem que têm doença renal devido à ausência de sintomas claros. Portanto, é aconselhável tomar medidas preventivas antes que a situação se agrave. Você sabia que alguns alimentos que consumimos diariamente podem afetar nossos rins de maneira silenciosa? Neste vídeo, vamos falar sobre sete alimentos comuns que podem lentamente prejudicar nossos rins ao longo do tempo. Acredite, alguns deles vão te surpreender. Também daremos dicas sobre como consumir esses alimentos de maneira segura para proteger a saúde dos seus rins. Antes de começarmos, é importante destacar que todas as informações apresentadas neste vídeo foram verificadas, são imparciais e foram revisadas por profissionais qualificados. Então, vamos ver os alimentos que podem comprometer a função dos seus rins. Lembrando que se você tem algum problema renal, pessoas que têm histórico familiar de problemas renais ou que já tiveram cálculos renais também podem se beneficiar ao evitar esses alimentos. Alimento número 7. Espinafre O espinafre há muito tempo é considerado um superalimento saudável, mas a verdade é que ele é rico em oxalato, um composto que pode ser prejudicial aos nossos rins. Apenas 100 gramas de espinafre podem conter até 1.260 miligramas de oxalato, uma quantidade maior do que a encontrada em muitas outras verduras. Se o seu corpo ingerir muito oxalato em um curto período, até mesmo em uma única refeição, isso pode ser fatal. Houve um caso em que uma pessoa comeu sopa de azeda, que também é rica em oxalato, e algumas horas depois seus rins falharam, levando à morte. Mesmo com uma ingestão diária moderada, você pode acumular oxalatos no corpo, resultando em pedras nos rins, pedras na bexiga, nefropatia renal, problemas nas articulações e danos a todos os órgãos, incluindo o cérebro. Os oxalatos também estão associados a condições como cistite intersticial, conhecida como síndrome da bexiga dolorosa. Além do espinafre, a raiz de mandioca, a acelga e o ruibarbo também são notáveis pelo alto conteúdo de oxalato e devem ser evitados. Outra preocupação com o espinafre é seu alto teor de potássio. Em condições normais, rins saudáveis equilibram os níveis de potássio no sangue. Mas para pessoas com doença renal crônica, é crucial controlar a ingestão de potássio. A National Kidney Foundation sugere limitar a ingestão de potássio a 2.000mg diários para pacientes com DRC. No entanto, apenas 100g de espinafre cru podem conter até 558mg de potássio. É importante lembrar que o conteúdo de potássio ou oxalato não diminui ao ferver o espinafre. Então, se você tem doença renal, é aconselhável consumir espinafre com moderação. Para uma alimentação mais segura, você pode combinar espinafre com outros vegetais que têm menor teor de oxalato e potássio, como couve, cenoura, abobrinha, alface, repolho, brócolis e couve-flor. Dessa forma, você pode aproveitar os benefícios do espinafre sem comprometer a saúde dos seus rins. Outro alimento que pode danificar os rins e que a maioria das pessoas não sabe é o abacate. Embora seja uma fruta extremamente saudável e rica em nutrientes, ela é muito alta em potássio. Para pessoas com doença renal crônica, o consumo excessivo de potássio pode ser prejudicial, pois os rins comprometidos não conseguem remover o excesso de potássio do sangue de maneira eficaz, o que pode levar a níveis perigosamente altos de potássio, hipercalemia. Portanto, pessoas com problemas renais devem consumir abacate com moderação ou evitá-lo, dependendo das recomendações de seu médico. E antes de continuar, comenta aqui abaixo. Você sabia que esses alimentos podem prejudicar os rins? Deixe aqui nos comentários. 5. Batatas e batatas doces As batatas doces são consideradas um superalimento devido ao seu alto teor de vitaminas essenciais, minerais e aminoácidos. No entanto, é importante ter cuidado com o alto teor de potássio, especialmente para pessoas com doença renal. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma batata assada comum contém cerca de 610 miligramas de potássio, enquanto uma batata doce de aproximadamente 15 centímetros pode conter 438 miligramas. Ao contrário do espinafre, deixar as batatas de molho em água antes de cozinhar pode ajudar a reduzir seus níveis de potássio. Portanto, é prudente ser moderado e deixar suas batatas e batatas doces de molho antes de cozinhá-las, visando a saúde dos seus rins. Além disso, os lanches populares feitos de batatas, como batatas fritas ou chips, são geralmente ricos em sódio ou sal, o que coloca mais pressão sobre os rins. Consumir esses lanches pode facilmente exceder seu limite diário de sódio, e as batatas fritas geralmente oferecem pouco ou nenhum valor nutricional devido ao seu alto grau de processamento. Portanto, é melhor evitá-los completamente para manter a saúde renal. 4. Arroz O arroz é um alimento amplamente consumido em todo o mundo, mas pode surpreender saber que ele pode conter uma substância tóxica. O arsênio, um metal pesado que pode causar danos diretos nos rins. O envenenamento por arsênio pode levar a problemas como insuficiência renal aguda e crônica. No arroz cru, a forma mais prejudicial de arsênio, conhecida como arsênio inorgânico, está presente em quantidades de cerca de 0,1 a 0,4 mg por kg. Em comparação, outros grãos como trigo e cevada frequentemente têm quantidades indetectáveis de arsênio inorgânico. E o conteúdo total de arsênio nesses grãos geralmente varia de 0,030,08 mg por kg. Além disso, o arroz tende a absorver mais cádmio e outros metais pesados do que outras culturas. Isso significa que você deve evitar completamente o consumo de arroz? Não necessariamente. A chave está em consumi-lo com moderação, já que uma dieta saudável é baseada no equilíbrio. Embora seja bom comer arroz ocasionalmente, é melhor não consumi-lo com muita frequência, especialmente para bebês e crianças. Isso porque eles podem ingerir até 3 vezes mais arsênio proveniente do arroz do que os adultos. E mesmo níveis baixos de exposição podem afetar o desenvolvimento cerebral, a inteligência e a memória das crianças. Se estiver procurando alternativas ao arroz, considere experimentar outras opções com baixo teor de arsênio, como quinoa, cevada, cuscuz, trigo sarraceno, painso, farro e sorgo. Essas alternativas podem oferecer variedade à sua dieta enquanto ajudam a limitar a exposição ao arsênio. 3. Manteiga A manteiga, um produto lácteo feito da gordura e componentes proteicos do leite ou creme, é conhecida por sua textura cremosa e sabor delicioso. No entanto, é importante estar ciente de que a manteiga é composta principalmente por gordura saturada e colesterol. Esses compostos estão associados a problemas como pressão alta e formação de placas, que podem sobrecarregar os vasos sanguíneos dos rins e prejudicar sua função ao longo do tempo. Além disso, a manteiga salgada é uma fonte significativa de sódio. Uma dieta rica em sódio pode aumentar a pressão arterial, o que, por sua vez, pode resultar em danos nos rins a longo prazo. Outro ponto a ser considerado é que a manteiga comprada em lojas é frequentemente altamente processada para melhorar o sabor e prolongar sua vida útil. Esse processo de refinamento pode remover nutrientes vitais, como cálcio, da manteiga, resultando em benefícios nutricionais mínimos. Portanto, para apoiar a saúde dos seus rins, considere optar por manteiga orgânica sem sal, que pode oferecer uma alternativa mais saudável. Lembre-se sempre de que a moderação é fundamental ao consumir qualquer alimento, inclusive a manteiga. 2. Refrigerante Consumir açúcar na forma líquida, como nos refrigerantes, é considerado mais prejudicial do que em forma sólida, devido à rápida absorção pelo organismo. Os refrigerantes são essencialmente açúcar líquido, e quando o nível de açúcar no sangue fica muito alto, os rins começam a eliminar o açúcar na urina. Embora isso geralmente não seja um problema para rins saudáveis, para pessoas com diabetes, o excesso de açúcar pode causar danos renais. Em indivíduos com diabetes, o alto nível de açúcar no sangue pode danificar os néfrons, os pequenos filtros nos rins, assim como os vasos sanguíneos, tornando a função renal difícil. O consumo frequente de refrigerante dietético, muitas vezes escolhido por conter menos açúcar, também pode aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em até 67%. Além disso, os refrigerantes dietéticos contêm aditivos e adoçantes artificiais que podem prejudicar os rins. Os refrigerantes também podem conter aditivos de fósforo para sabor e aumento da vida útil. O excesso de fósforo pode ser prejudicial, especialmente porque o fósforo dos refrigerantes é absorvido em maior medida em comparação com fontes naturais. A National Kidney Foundation sugere limitar a ingestão de fósforo a 700mg por dia para uma função renal normal. Para proteger a saúde dos rins, é recomendado reduzir o consumo de refrigerantes, optando por opções mais saudáveis e naturais. 1. Frutas secas As frutas secas são conhecidas por seu sabor delicioso e são consideradas densas em nutrientes, pois a remoção da água concentra seus nutrientes. No entanto, elas também são ricas em potássio, açúcar e calorias, o que pode representar desafios para a saúde renal. Por exemplo, Uma xícara de ameixas secas sem caroço contém 1.270mg de potássio, o que equivale a metade da necessidade diária recomendada. Além disso, algumas frutas secas podem conter aditivos, sal e açúcar adicionados para melhorar o sabor, o que aumenta a carga nos rins durante o processo de filtragem do sangue. O consumo diário de frutas secas pode sobrecarregar os rins, especialmente devido à sua densidade nutricional e ao potencial de exceder a ingestão recomendada de potássio. É importante notar também que é fácil consumir uma quantidade excessiva de frutas secas, pois são pequenas e convenientes para lanches, o que pode levar a um consumo calórico maior do que o esperado. Além disso, o processo de desidratação remove grande parte da água da fruta, o que pode resultar em uma sensação menos satisfatória de saciedade em comparação com frutas frescas. Portanto, para proteger a saúde dos rins, é aconselhável optar por frutas frescas como lanche, pois oferecem benefícios nutricionais semelhantes, mas com uma menor carga de potássio e calorias. E aí está, pessoal, nossa lista de seis alimentos comuns que podem destruir seus rins. Eles são espinafre, batatas, arroz, manteiga, refrigerante e frutas secas. Outros alimentos que não são bons para seus rins incluem itens enlatados ou congelados, molho de tomate e suco concentrado. Eles são cheios de sal e açúcar adicionado. Evitando-os ou praticando a moderação, você dará o primeiro passo em direção a um estilo de vida amigo dos rins. Agora, queremos agradecer a você que é nosso inscrito. Seu apoio nos inspira a continuar compartilhando dicas de saúde de alta qualidade e informações em nosso canal. Você encontrará muitos vídeos úteis sobre dicas de alimentação para aumentar sua saúde naturalmente e insights sobre doenças. Para explorar mais listas de alimentos interessantes, confira a playlist na tela e você descobrirá escolhas alimentares inteligentes para cuidar do seu cérebro, coração e outros órgãos. Também daremos dicas para aproveitar esses alimentos ao máximo. Assista o vídeo que está aparecendo na tela para você e descubra as cinco frutas que matam o câncer ou você não sabia.